Aqui no canal Prédio CFC, Luiz Felipe Scolari, em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, com a minha participação no programa Esporte em Debate. Filipão falou sobre diversas coisas e ao longo do tempo eu vou trazendo aqui no nosso canal, nessa entrevista exclusiva e maravilhosa que o Filipão nos concedeu. E ele falou sobre técnico estrangeiro na seleção, um posicionamento interessante e curioso de quem já trabalhou em sete países diferentes e já trabalhou também em outras equipes e seleções. Vamos ouvir. Filipão, é a favor de um técnico estrangeiro na seleção ou tem que ser brasileiro? Não, não, eu não partilho dessa hipótese, não. Eu partilho da ideia de que tem que ser um brasileiro porque é brasileiro. Não é isso. Sim. Nós temos que ter, temos que observar as qualidades de qualquer um que trabalhe na profissão. Se ele é alemão, mas trabalha muito bem, por que não? Então, eu acho que nós brasileiros aqui devemos pensar que como tiramos o lugar de outros, muitas vezes fora do nosso país. Então, não devemos ter, não devemos ter essa situação, não, porque é brasileiro. Eu não concordo com isso de jeito nenhum, porque já fui para trabalhar em sete países e provavelmente tenha tirado o lugar de sete estrangeiros, sete locais. Então, não gosto desse tipo de procedimento. Mas eu não sei se no conceito do presidente do Edinaldo, ele vai optar mais por um brasileiro, vai colocar algumas pessoas ali que possam trabalhar e fazer uma coisa diferente e tudo mais, que ele vai trazer o estrangeiro e vai apostar nesse currículo do estrangeiro. Não sei, eu não sei, eu não posso te dizer assim, mas eu não sou a favor de que seja brasileiro ou que é brasileiro. Não, não, eu sou a favor do bom, do melhor. Se o Edinaldo achasse o melhor no estrangeiro, traga o estrangeiro. Se o Edinaldo, o Edinaldo, o nosso presidente, se o que se escolha um brasileiro com qualidade, dê a ele as condições. Então, é só isso que eu acho que deve acontecer e tomara que aconteça. Este Filipão que treinou a seleção em duas oportunidades. Campeão do Mundo em 2002, lá no Japão e na Coreia, e depois na Copa do Brasil em 2014, quando o Brasil parou para a Alemanha na semifinal, perdendo por 7 a 1. Este é Luiz Felipe Scolari, que hoje é diretor técnico e executivo do Atlético Paranaense. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de sempre. E ao longo do tempo, vamos trazendo mais declarações com grande conteúdo do ex-técnico da seleção brasileira. Grande abraço e até a próxima.